Vou fazer aqui agora um desfile de modas com esse charmoso aqui, com esse gostoso aqui. O que é isso que eu tô segurando? Ai, gostei, adorei, peraí. Melhor eu tirar isso aqui que vai ficar me distraindo, se eu ficar costrando a mão. Vou deixar ele assim, tá? Então vamos lá. Essa aqui é a nossa modelito Jason, só que a noite chama Joana ele, tá gente? Agora ele está vestindo uma calça, uma calça barga, um chapéuzinho de baitola e um moletomzinho, porque está friozinho hoje. Por isso que o friozinho dele tá pequeno. Então, na passarela com vocês, Joana? Nossa, a modelo de hoje? Ai, que tudo, olha só. Roupinha bonitinha, né? Nossa, olha só, olha só que menino bonito. Vamos para o próximo, então. Próximo modelo. Estamos de volta com ela, a Joana, tá gente? É a mesma, só tem ela? Não tem outra? Eu fui vestir outro modelo, mas não tinha. Então, só a Joana, tá? Agora ele já está vestindo uma touquinha. Muito sexy. Nossa, que peitoral lindo. Jesus, que que é isso? Esse menino tá armada. Olha o tamanho da pistola dela, ó. Olha o tamanho da pistola. Ai, duas? Então tá certo. Pistola do dela, hein? Hum, delícia, hein? Ai, que tudo. Adoro. Ai, musculoso, gente. Vamos para o próximo estilo de roupa agora, gente. Ui, que calor. Apaga a luz. Gente, gente, gente. Olha isso. Olha que menina bonita. Tá usando um coque. Shortinho. Olha que peitoral. Olha que tríceps. Olha que bíceps. Mas eu tô gostando é do pínteps. Ui. Dá uma desfiladinha, então. Vamos lá, gente. Dá uma desfiladinha. Dá desfilada devagar, bicho. Não vai com pressa, não. É que assim a tia morre. Ui, minha... Nossa senhora. Agora... Agora... Tive um orgasmo. Olha que linda. Olha que linda. Cabelinho escovadinho. Calça tochada no rio. Eu adoro. Ui, tô até peidando aqui. Olha que bofe lindo. Gente. Então é isso aí, viu, gente. Ficando por aqui. Que senão eu não aguento mais. Tanto calor que eu tô sentindo. E... Eu vou chamar o macho agora, tá? Vem, macho. Vem. Porra. O que que tá acontecendo aqui? Passada com essa aqui, maluco. Caralho, que é essa aqui? O que esse cara tá vestindo essa roupa aqui? Não. Isso aqui é jogo de macho, rapaz. Isso aqui não é jogo de... Ficar fazendo desfilinho de moda, não. Ô, bicho louca. Tem que meter a bala, ó. Certo em pelado. Isso aí, ó. Viu? Isso é assim que... Joga essa bosta aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Viu, gente? Valeu. Falou. Fui.